Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Jonas Sapata com a minha esposa Glaucia Sapata diretamente do Suzuki Jimny Polenguinho para o nosso diário de botas sejam todos muito bem vindos a bordo bom, em continuação ao vídeo anterior aí dessa vez nós vamos falar dos pontos positivos do Jimny, do Suzuki Jimny é isso mesmo pessoal os pontos positivos do Suzuki Jimny, que são muitos, viu? eu fiz um vídeo pontuando algumas coisas no vídeo anterior se você não assistiu, vai lá, aproveita e assiste aí alguns pontos que eu acho que poderiam ser melhorados no Suzuki Jimny e agora nós vamos falar então dos pontos positivos desse grande e pequeno carro da Suzuki aqui bom, o primeiro ponto que eu poderia colocar acerca do Suzuki Jimny seria aqui na parte interna, já que nós estamos on board aqui agora no carro então assim, a parte interna do Jimny, embora ela seja simples o Jimny, ele não tem uma proposta de te trazer aí luxo, alta tecnologia embarcada aí em seus componentes eletrônicos aqui, digamos assim, né? mas ele é tudo muito robusto, então você sente que é um carro forte, né? robustão mesmo exemplo disso, nós temos aqui nos bancos, né? essa versão 4Sport, ele tem esses bancos em couro, muito bonito, né? tem o nome Jimny aí gravado, bordado no banco de couro tem um grafismo no banco, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês aí tem um formato ali como se um pneu tivesse passado por cima do banco então assim, é um acabamento em couro muito bom então isso é um ponto positivo, né? já que muitos carros por aí não tem um acabamento tão bacana assim ah, o volante, eu acabei falando no outro vídeo que esse volante ele não tem uma barra de altura, né? pra você deslocar o volante pra cima e para baixo contudo também, é um acabamento muito bom, né? ele tem aqui uma costura muito bonita uma costura com uma linha forte e clara, né? ao mesmo tempo ele tem aqui um revestimento de couro então assim, é realmente um volante muito bom diferente de muitos carros por aí que tem aqueles volantes que com o tempo começam a esfarelar, né? vocês já devem ter visto aí vários veículos aí que o volante com o tempo vai esfarelando vai saindo aquela casquinha de uma espécie de corino não sei o que que é aquilo e o volante fica horrível o do Jimny não ele realmente é costurado num couro de excelente qualidade então assim, mais um ponto positivo aí que seria aí essa parte de acabamento do carro, né? couro nessa versão dos bancos um couro no volante essa lateral dele também é uma lateral, embora seja plastificado é uma lateral muito boa, muito robusta são componentes de qualidade seria um acabamento, como eu diria assim rústico e forte resistente a proposta de um Jeep aí que vai estar no off-road vai estar, de repente, andando em trilhas vai estar fazendo terrenos extremos então esse carrinho aqui ele tem esse ponto positivo aí um acabamento interno de boa qualidade esse é um dos pontos positivos do Jimny outro ponto também que eu acho bem positivo no Jimny que eu citei também a respeito aí da multimídia, né? naquela questão de regulagem de brilho intensidade do brilho toda vez que você desliga o carro você tem que regular aquilo mas ele tem um ponto que é interessante também se você está com o seu rádio aqui ligado você ligou aí o seu pendrive ele tem a entrada de pendrive que, diferentemente dos outros carros ele não fica aqui exposto nenhuma entrada USB é interessante que sai um chicote para dentro do porta-luvas e tem ali a entrada do pendrive, né? então você coloca o pendrive ali dentro do seu porta-luvas naquele cabinho, né? e você pode ouvir suas músicas aí só que o dado interessante que eu acho que é um ponto positivo que facilita, embora eu não faça uso disso é que quando você está ouvindo ali o rádio você desliga o carro automaticamente essa multimídia ela já desliga então ele desliga ali da mesma forma assim que você precisa desligar o rádio no botão desligar o pendrive ali, etc você desligou o carro ele corta a ignição e ele apaga a multimídia quando você voltar a ligar o carro automaticamente a multimídia religa e já volta ali daquele ponto que você havia parado, né? como eu disse é uma prática que eu não me utilizo eu tenho por hábito desligar o rádio depois que ele apagou tudo eu desligo o carro no outro dia liga o carro aí se for ligar a multimídia liga de novo eu acho mais confiável eu prefiro fazer esse método aí tá bom? então assim, é um ponto legal da multimídia que se por um lado eu disse que tem que ficar regulando a intensidade do brilho todas as vezes que você desliga pode até ser que de repente fazendo uso desse método a configuração do brilho ali permaneça, enfim mas como é um hábito que eu não tenho muito por me utilizar desse hábito então eu acredito que que é melhor fazer dessa forma aí mesmo que dê mais trabalho todas as vezes regular o brilho à intensidade mas mais um ponto positivo aí essa questão de você desligar a multimídia quando você liga o carro ela religa automático do ponto que você já parou volta no mesmo ponto da música onde parou isso daí é um ponto positivo também dentro da multimídia do Jimny aqui e tem um outro ponto também que é interessante, né? se você quiser colocar um sistema de câmeras câmera de ré, por exemplo você pode instalar a câmera de ré lá e já utilizar a própria tela aqui pra fazer a visualização da tela então isso daí também é bem legal já dá pra você fazer esse sistema caso você opte por colocar a câmera de ré ah, mas o Jimny ele é tão pequenininho não tem necessidade só que realmente ele, embora seja pequeno eu já falei disso em alguns vídeos atrás aí se vocês pesquisarem vocês vão encontrar ele é pequeno mas não é tão simples de manobrar, de estacionar, tá? às vezes você olha aqui e ali você vê o step lá atrás você não sabe se tá perto você acha que já tá encostando na parede ou no carro você desce pra olhar você vê que tá bem longe então acaba que a câmera de ré facilita também caso a pessoa opte já pode utilizar a própria tela aqui de LCD aqui pra fazer o uso da câmera de ré então mais um ponto positivo é essa questão do multimídia do Jimny então uma outra coisa interessante no Jimny que também é um ponto positivo na minha opinião é o conjunto óptico dele, né? questão aí de faróis e sinalização o Jimny ele já vem aí de série essa versão 4Sport já vem de série aí com farol de neblina, né? no caso o farol de milha e vem também com a luz de neblina atrás no para-choque então lá no para-choque a gente tem uma luz redonda branquinha que é a luz de ré no para-choque, né? e do lado da luz de ré nós temos uma outra redondinha vermelhinha que é justamente a luz de neblina então ambas estão aqui bem localizadas no console do carro de um lado você tem a luz de neblina do outro você tem o farol de neblina no caso que é o farol de milha, né? então esses dois conjuntos ópticos aí ajudam você a visualizar e ser visto aí na estrada em caso de neblina então é um ponto positivo porque tem muito carro que não tem farol de milha de série tem muito carro que não tem a luz de neblina atrás e isso é um dado interessante além da facilidade de ficar bem nítido aqui, ó no painel dois botões independentes cada um para fazer o acionamento e é lógico que não é só por questão de né? tem também a parte do funcionalismo disso do funcionamento dessa luz de neblina que é muito boa então o Dimni é fazendo uso aí da sua luz de milha seu farol de milha e do seu conjunto óptico seu farol baixo seu farol alto tem uma iluminação excelente à noite tá? e eu digo isso porque o spin que nós tínhamos ele tinha também a luz de neblina né? o farol de milha no caso só que ele já não tinha por exemplo a luz de neblina atrás ele só tinha farol de milha o spin e a luz de milha dele não era das melhores assim eu não notava muita diferença quando ligava o farol de milha do spin ele não dava aquele foco bacana embaixo ele meio que acendia um faixinho embaixo ali não era nem questão de regulagem acho que na minha opinião era questão do posicionamento dele mesmo o diminui como ele é mais alto ele acaba tendo o farol de milha um pouco mais elevado né? o que faz que quando você aciona ele faça uma excelente visibilidade ali do asfalto do chão então juntamente com o seu farol baixo ele traz ali uma visibilidade espetacular pra você durante a noite e isso aí numa estrada né? em dias de neblina ou até mesmo a noite aí faz toda uma diferença pra você enxergar muito bem o que tem a sua frente na estrada então mais um ponto positivo pro Jimny aí é esse conjunto óptico dele aí de faróis e luz de neblina na parte traseira do carro que é excelente mais um ponto positivo do Jimny vocês vejam só são muitos né? tô enumerando alguns aqui é a questão da altura né? então assim quando você anda no Jimny você se sente seguro em vários aspectos primeiro você sente uma segurança por estar num carro um pouco mais alto né? você olha bem ali você vê bem o que tem a sua frente por conta da altura dele olhando assim a olho nu de fora talvez você não perceba mas você vai perceber quando você entrar no Jimny e depois você sair do Jimny e entrar num carro sedã ou de repente num outro modelo aí você vai ver que realmente ele tem uma altura elevada em relação aos outros veículos isso te traz um pouco de segurança você se sente mais alto se sente um pouco mais seguro né? a robustez dele acaba te trazendo essa sensação de segurança ainda dentro desse ponto da segurança o Jimny vem equipado com airbags tanto pro motorista quanto pro passageiro né? alguns carros aí hoje em dia quase a maioria já tem mas existia uma época aí que quando o Jimny saiu essa versão Ford Sport já com airbags muitos carros ainda não tinham então fica mais uma soma né? a questão da altura de você se sentir seguro e a questão do airbag também que traz essa questão de segurança e ainda dentro desse sub-item poderia acrescentar mais uma que seria a questão de enchentes em locais que você transita nas grandes cidades essa época de verão que dá aquelas chuvas de verão que alaga tudo o Jimny ele traz essa segurança de passar em locais alagados né? lógico você deve tomar cuidado se você não conhece o terreno você pode cair num bueiro né? pode cair num buraco enfim não tô falando que você vai atravessar qualquer rio aí com o Jimny se você não conhecer mas é óbvio que se alguma enchente ali no lugar que você conhece a maioria dos carros não passa com o Jimny você tem essa segurança de passar principalmente na versão Ford Sport que é a nossa que tem o snorkel aí né? no caso que você pode fazer aí atravessar atravessir aí de grandes águas aí com grandes profundidades que você não vai sofrer nenhum dano aí no seu motor aí no seu carro enfim então essa questão da segurança do Jimny eu também traria como um ponto positivo aí você pode passar em lugares inundados pode ter um pouco mais de segurança pela altura tá equipado com airbags aqui enfim mais um ponto positivo pro Jimny a segurança e sensação de segurança que ele te traz ao conduzir mais um ponto positivo aí que eu podia enumerar aqui acerca do Jimny é a questão da posição de pilotagem né? eu falei ali no vídeo anterior da questão dele não ter a regulagem de altura do banco e não ter a regulagem da altura do volante mas ele é muito confortável de dirigir mesmo sem essas regulagens pelo menos para mim né? então assim tem uma posição muito bacana aqui a altura do volante a alavanca de câmbio dele é muito legal também de ser trabalhada você tem ele numa altura bacana tá? os engates são precisos é extremamente preciso você não fica ó ele não tem folga é um câmbio muito muito prazeroso de ser trabalhado tanto na estrada quanto na cidade tanto pela posição né? que é muito boa aqui ó tá numa posição excelente quanto na altura da alavanca também que é uma alavanca um pouquinho alta então é uma alavanca bem legal de ser trabalhada e dos engates precisos então assim essa questão da pilotagem né? no caso da dirigibilidade do Jimny é excelente você senta aqui você acaba tendo aí uma posição confortável mesmo sem essas regulagens de banco e de volante mas você acaba que se adapta bem no carro mas é como eu disse no vídeo anterior ele não vai se adaptar a você você que tem que se adaptar a ele por conta da ausência da regulagem do volante mas para mim a posição de dirigibilidade dele de direção é muito gostosa o conjunto aqui da altura do volante já está num ângulo excelente para mim a posição da alavanca do câmbio excelente engates precisos então quer dizer acaba te trazendo um conforto aí que você consegue dirigir por longas horas com o Jimny sem se cansar sem ficar com dor nas costas e etc então mais um ponto positivo para o Jimny aí seria o que? ergonomia né? no caso aí do tanto para o motorista aqui quanto para o passageiro aqui ó a Glaucia também gosta não se sente nem um pouco incomodada então seria de repente aí a questão da posição de dirigibilidade do conforto da ergonomia nas viagens ainda podia incluir aí o banco traseiro que embora apareça que ele fique bem reto ele tem uma regulagem ali que você consegue descer você acaba descendo um ângulo relativamente bom você fica muito confortável no banco traseiro você consegue deitar tranquilamente ali não lógico né? como se fosse uma cama mas você deita muito bem o ângulo de inclinação do banco do passageiro lá atrás e das laterais aí do passageiro ainda tem um espaço um recuo para colocar o braço que deixa ainda mais confortável então ergonomia conforto posição de dirigibilidade do Jimny na minha opinião é mais um ponto positivo embora pareça tão pequeno e apertadinho não é ele é bem confortável assim dentro dessas limitações dentro disso que eu estou falando dessa proposta naquilo que ele se propõe de ser um carro aventureiro para ser usado em todas as ocasiões então mais um ponto positivo para o Jimny aí ainda podia colocar também a questão do consumo eu vejo muita gente reclamando que o Jimny é gastão que o Jimny gasta muito no meu caso no nosso caso aqui com o nosso Jimny eu não acho ele gastão já fiz vídeo mostrando para vocês aí médias entre 11 até 14 km na estrada andando em torno de 90, 100, 110 km por hora com ele então na minha opinião não é um carro gastão há pessoas que dizem na cidade também na cidade faz 11, 12 às vezes 10 mas na estrada eu consegui já fazer até 14 depende muito do combustível da gasolina que você usa no caso o Jimny não é flex aí tem gente que poderia colocar isso como um ponto negativo ele não ser flex essa versão para mim acaba não sendo um ponto negativo porque mesmo o spin que a gente tinha também era flex e a gente não se utilizava de gasolina ou de álcool eu na verdade do etanol eu não gosto de me utilizar do etanol eu acho que ele acaba embora seja mais barato ele não rende como a gasolina e acaba que você abastece mais vezes com o etanol e aí no final das contas a gasolina acaba compensando mais então o fato dele não ser flex para mim não é um problema mas o consumo acaba que ele não é tão elevado o nosso Ford Sport ele está todo original não tem lifting não tem pneu mais largo não tem nada ele está original então no caso eu acabo conseguindo fazer boas médias com ele na estrada mantendo a velocidade de 100, 110, 90 viajando tranquilo ali então nesse quesito dentro dessa ideia de viagem a 90, 100 curtindo o passeio ele acaba que tem um consumo bom então o ponto positivo para mim é o consumo no caso do nosso exemplar aqui em específico e da forma de condução que a gente adota nele ele acaba não sendo tão gastão agora se sentar o pé esforçar andar a 130, 140 lógico que além de correr risco na estrada de tomar multa de até capotar o carro que ele é um carro um pouco alto e tantos outros riscos que correm andando a 140 você ainda vai ter que gastar muito porque realmente a média dele vai ficar muito ruim você vai gastar muito combustível andando acima de 110, 120 por hora com o Jimny mas andando dentro do jeito que a gente anda ponto positivo também para mim é o consumo do Jimny outro ponto pessoal o ar condicionado dele é excelente um excelente ar condicionado é bem gelado você tem aí o ar quente também que é bem efetivo então tanto o ar condicionado gelado quanto o quente você vai ter aí aproveitamento bem efetivo do carro ele aquece mesmo e gela mesmo então é um ar condicionado bem eficiente tem o desembaçador que também é muito eficiente então o conjunto do carro ele é muito bom ele é totalmente sabe voltado para necessidade e funcional ainda poderia acrescentar aqui a questão do retrovisor elétrico também é um retrovisor retangular quadradinho mas ele tem uma excelente visibilidade então você também o retrovisor o conjunto de retrovisores dele é muito bom é excelente tem ali um carregador em 12 volts tem um cinzeirinho isso daí não vem ao caso mas tirando tudo tudo isso aí que eu falei para vocês somente são pontos positivos são muitos pontos positivos do carrinho e para finalizar o vídeo então pessoal mais um ponto que eu não poderia deixar de fora que é a beleza do Jimny para quem gosta do carrinho como nós é um carrinho bacana bonito desperta interesse desperta atenção as pessoas olham quando você fala que é um 4x4 poderia até entrar no ponto positivo que é um 4x4 forçudo robusto é um carrinho forte quem vê cara não vê coração é um carrinho pequeno mas que puxa muito carro grande puxa caminhão enfim se eu falar que isso aqui puxa um trator as pessoas podem dar risada e não acreditar mas o fato é que é muito bom muito efetivo o 4x4 desse carrinho mas a beleza dele chama atenção por onde se passa todo mundo pergunta que carrinho bonitinho que bacaninha parece um brinquedinho mas de brinquedinho não tem nada e é isso aí então pessoal estamos finalizando aqui esses pontos positivos se vocês gostaram deixa like joinha comenta interaja conosco comenta aí diga o que você achou deixa sugestão de temas aí para os próximos vídeos que você gostaria de ver acerca do Suzuki Dimini aqui no canal conheça o nosso novo canal se liga na trip que é o nosso canal de viagens vou deixar o link na descrição é para vocês assistirem lá também beleza enfim bastante coisinhas aí que a gente tem aí mostrado nos dois canais tanto aqui no Dimini quanto lá no se liga na trip né vocês podem acompanhar nossas viagens por Portugal pela Itália etc vai lá dá uma força para a gente ajuda o canal aí e é isso aí espero que tenham gostado no próximo vídeo eu vou ver se eu falo acerca do nosso do nosso item de segurança do step aqui que eu não uso correntes eu vou mostrar para vocês o que eu uso para ter segurança no nosso step aqui no Dimini também beleza pessoal espero que tenham gostado conclusão depois desse outro Dimini aí sim aí é vida é verdade ainda bem que a Glassa gosta imagina se só eu gostasse ia ser ruim como os dois gostam aí fica mais fácil as coisas beleza pessoal fiquem na paz até o próximo vídeo e tchau só que é uma outra coisa que vocês tem que tomar atenção quando vocês forem estacionar deixa sempre um espaço aqui para na hora de abrir o porta-mala se encosta muito na parede na hora de fechar você não consegue abrir para entrar com suas compras mas aí o danadinho e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Tchau.